Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. Sim, se eu estou com esta cara lavada, já deve estar desconfiado que se trata, né? Resenha de base. Então, se você quiser ver a base que eu vou resenhar hoje e todos os detalhes sobre ela, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Então tá, galera, hoje eu vim resenhar pra vocês a base da Adversa, que é uma base relativamente nova aí no mercado, né? Faz pouco tempo que ela chegou na região lá da 25 de março. E é uma base que ela veio aí prometendo bastante coisa e eu estava ansiosíssima pra gravar resenha pra vocês. Eu sei que já tem muita gente gravando resenha, correndo pra gravar resenha, mas eu quis testar um pouquinho mais antes de trazer a minha opinião. E é claro que é apenas a minha opinião, então acho que quanto mais opiniões a gente tiver sobre um produto, melhor a gente vai saber selecionar na hora de comprar, tá bom? Primeiramente, o preço, gente. Eu paguei R$9,30 nessa base e eu comprei ela lá na Souza Bijuterias, que é uma loja lá da região da 25. Provavelmente, aos pouquinhos, ela vai chegando em outros lugares, mas se eu não me engano também tem no site da Adversa e eu acho que tá até mais caro, deve estar na faixa de uns R$16,00, por aí. E pra início, a marca ela veio com seis tonalidades de base, então são três cores dos tons claros e três cores pros tons mais escuros. A gente sabe que é uma gama pequena pra quantidade de pele que a gente tem, mas a marca diz que é o início, então se der tudo certo, provavelmente eles façam mais tonalidades pra gente, né? E aí, ela vem nessa caixinha, ó. Assim como os batons vêm sempre numa caixinha, coisa mais linda, então a caixinha já nos chama, né, a atenção. A Adversa ficou conhecida pelos batons, inclusive eu fiz resenha dos batons aqui no meu canal e adoro. E o que que acontece? Essa base, ela é uma base líquida com acabamento mate. É uma marca que não testem animais, então isso é um ponto super positivo aí pra galera que não gosta de nada, de maltratar os bichinhos, né? E o que que ela fala? Ela oferece um acabamento mate, como a sua formulação permite construir camadas que intensificam a cobertura. Ou seja, ela não tem uma alta cobertura logo na primeira aplicação, você tem que aplicar uma segunda camada pra que você consiga construir aí um reboco de qualidade, certo? Ela vem numa bisnaguinha assim, ó, com 30 ml, que é geralmente aí a quantidade que nós estamos acostumadas. Adoro embalagem bisnaguinha porque a gente consegue apertar e usar até acabar, certo? E ela vem em cores assim, 100, 200, 300, até os 600, tá? A minha cor é a cor 300, foi a cor que quando eu comprei eu achei que era a que mais se aproximava. Olha, ó, a textura dela. É bem líquida, ó. Tá vendo? Chega pinga, ó. Tô com espinha, tô com uma olheira aqui, tô... A cara da derrota, né, querida? Mas vamos lá. Então eu vou começar, vou aplicar desse lado aqui pra vocês observarem aí como ela se comporta. Questão de cobertura, ó. Tem um cheirinho bem perfumadinho, bem gostoso. Acredito que a cor se adaptou bem aqui ao meu tom de pele. Ó, e esse é o efeito de uma camada. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Ó. Com base, sem base. Dá pra ver que a vermelhidão da espinha, ela... Deu uma amenizada. Ó, a cobertura aqui da boca, ó. Olheira deu uma... Uma amenizadinha também. E aqui está o efeito de uma camada. Certo? E agora a gente vai construir, então, mais uma camada. Já que a base não se permite isso, não é mesmo? E vou... Construir mais uma camada aqui. Geralmente eu não costumo aplicar duas camadas de base. Nenhuma base. Eu gosto de... Aplicar uma vez só. E... Aproveitar o acabamento que ela já tem. Então eu não costumo... Usar duas camadas, não. Tô aplicando com o pincel, que é o... O que eu uso pra aplicar... Todas as minhas bases. Não tô curtindo a segunda camada da base, gente. De verdade. Tá ficando com aspecto feio. Dá a sensação de que ela tira de baixo. Vou tentar aproximar pra vocês conseguirem ver, tá? Tá vendo as marquinhas aqui do pincel? Ó. Não sei, não. Ela está tirando. E na hora que eu... Ó. Se você encostar... Olha aqui. Ela sai. Isto não é legal. Bom, e aqui está o resultado, então, da segunda camada de base. Conforme ela vai secando, ela vai... Se adaptando, né? A pele. Eu já usei essa base, sim, algumas vezes. E o que que eu tenho a dizer sobre ela, gente? Ela, sim, fica sequinha. Ela fica mate. Ela... Transfere um pouco. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer aqui o teste de transferência. Pra vocês verem como que ela funciona, ó. Vou pegar um papelzinho aqui. Ó. Ela transfere. E não é pouco, tá? Ó como ela marcou. Mesmo selando com pó, ela vai transferir. Outra coisa. Ela marca demais as minhas linhas, gente. Sério. Eu coloco a base daqui, tipo, uma hora... Eu tô parecendo uma senhora de 80 anos. Sério mesmo. É... Minhas linhas de expressão, elas ficam totalmente em evidência. Por ela ter esse efeito mate, sempre que eu dou risada, ó. Ela começa a marcar. Aqui também, abaixo das olheiras. A testa fica uns riscos aqui, muito feio, muito feio, muito feio. Então, a textura dela não me agradou muito. Do jeito que ela fica na pele. Vocês conseguem ver, gente? Outra coisa. Eu vi muita gente falando que ela é resistente à água. Apesar da marca não falar nada. Então, falou, não, ela é super resistente à água. Não sai, bababibá, bababá. Estou aqui com o meu borrifador. E vou mostrar pra vocês o que acontece. Quando eu fui escovar o dente, eu estava com essa base, eu usei. Fui escovar o dente, gente, aqui em volta ficou tudo branco. Toda branca. A base simplesmente descolou. Só que aí, conforme ela foi secando, parece que, tipo, ela foi escurecendo de novo. É muito bizarro. Mas, enfim, estou aqui com o borrifador. E vamos fazer de conta que vamos escovar o dente, tá? Eu estou com a base de um lado pra vocês conseguirem comparar bem um lado com o outro, tá bom? Então, ó, faz de conta que eu vou escovar os dentes. E aí, você vai enxaguar a boca, né? Você joga água, enfim. Aqui está... A base. Ó. Você acabou, que escoveu o dente e você acabou. Se isso não é transferir, eu não sei o que é, gente. Ó como fica esbranquiçado, ó. Ó onde encostou. Olha isso aqui. Isso não é legal. Não é nada, ó. Gente, queria que vocês conseguissem ver exatamente o que eu estou vendo aqui. É muito feio. Muito feio. Esse lado está bem mais envelhecido, sabe? Do que esse. Nossa, é bizarro. Bizarro mesmo. Vamos supor se você chorar num casamento. Você vou zoar ela e vai chorar num casamento, tá? Dependendo da pessoa, ela chora, sabia? Eu choro muito em casamento. Aí você vai chorar, ó. A lágrima vai escorrer. Ó o que acontece. Simplesmente isso. Ela começa a ficar branca. Gente, é muito feio o acabamento dessa base. Sério mesmo. Vou pegar outro papel. Então, assim, tudo bem que a marca não promete, né, nem nada. Não promete que será a prova d'água, não. Mas a gente sabe que... Gente, olha isso. Grudou num grau. Putz. Tá tenso. Mas a gente sabe que tem muita... Muitas marcas que mesmo não prometendo que são a prova d'água, elas têm uma boa resistência. Essa não tem resistência nenhuma, gente. Não sei na onde que viram que essa base é resistente à água. Meu, minhas linhas estão muito em evidência. Muito. Ah, outro detalhe. Ela estoura no flash, tá? Então, se você tirar uma foto no escuro com flash, ela vai estourar. Vai ficar esbranquiçada. Mas é uma base ok. Uma base ok. Uma cobertura aí de leve a média. Não considero alta a cobertura. Não. Mas é uma marca aí que pode ser que ao tempo a gente... Eles venham melhorando. A gente sabe que com o passar do tempo as marcas vão descobrindo. Então, acho que é até bacana esse tipo de resenha pra que as marcas consigam ver o que a gente tá achando e ir melhorando sempre, né? Então, que fique de dica aí também, caso a marca, né, queira saber a nossa opinião. E o que eu peço pra você? Se você usou essa base, se você tá curiosa pra testar, se você já usou, por favor, me conta aqui nos comentários como que ela funcionou com você, tá bom? De coração. Porque eu vi muitas resenhas super positivas e eu criei uma expectativa muito grande. E quando eu comprei, eu me decepcionei um pouquinho, tá? Então, assim, é uma base ok pelo preço, porque é super baratinha, né? Tipo, 10 reais, 9 e pouco. Então, é uma base que dá pra usar. Não vou dizer que não dá pra usar. Dá pra usar, mas nada assim que você vai ter que usar por muito tempo. Ou que você vai entrar em contato com a água. Então, não dá pra você escovar o dente, não dá pra você chorar, não dá pra você suar, não dá pra você fazer nada. Bom, então é isso. Essa foi aí a minha resenha sincera pra vocês. Vocês sabem que eu não gosto de mentir, nem puxar saco de nada, de ninguém. Então, assim, comprei com meu dinheiro e essa é a minha opinião, tá bom? Espero que vocês gostem aí dessa resenha, que venha ajudar, que seja mais uma opinião aí pra vocês. Não estou aqui para criticar nenhuma marca, mas vocês sabem que a sinceridade é difícil de se achar ultimamente, né? No YouTube, porque muita gente ganha muita coisa e acaba meio que sendo forçado a falar bem da marca. Então, como esse aqui não é o meu intuito, o meu intuito é ajudar vocês a escolherem bons produtos, assim como eu dou dicas maravilhosas, como, por exemplo, os batons da marca, que eu amo de paixão, são um dos melhores batons baratinhos. Eu acredito que a marca vá crescendo e vá melhorando cada dia mais. Assim como muitas outras marcas que lançaram bases e que reformularam, é que a base ficou, tipo, sensacional. Então, assim, espero também que aconteça com a marca diversa. Mais uma vez, lembrando que eu não estou aqui para criticar a marca, e sim pra dar a minha opinião sincera pras minhas seguidoras que buscam uma opinião verdadeira sobre os produtos. Então, saiba que aqui você sempre vai achar a minha opinião verdadeira sobre os produtos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você já usou essa base, se você testou, por favor, me conta aqui nos comentários pra eu saber a sua opinião, pra saber se eu sou a louca, porque eu vi muita gente falando bem e não foi o que eu achei na minha opinião, tá bom? Lembrando que cada pele, ela vai ser adaptada de um jeito diferente a determinados produtos, tá bom? Mas, enfim, essa foi aí a minha resenha, minha opinião sincera sobre a base diversa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, de saber um pouquinho mais sobre a base e a minha opinião sobre ela. Então, não esquece de deixar o joinha se você gostou. Se você é nova, de se inscrever aqui no canal, ok? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já testou. E me siga também nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu posto muito mais coisinhas pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau!